Bom dia! Gente, sabe qual é a euforia dessa criança? Fala porque você tá feliz hoje. Porque hoje é outubro. É, porque hoje é dia primeiro. Vai, arranca a folha. Ele tá numa coisa que ele quer arrancar a folha do calendário pra passar o mês de outubro, gente. Porque o mês de outubro, é o que ele diz, é o mês dele. Que ele faz... Vai, arranca, meu filho. Tá com força, não? Gente, hoje é dia primeiro de outubro. E ele faz aniversário dia oito de outubro. Na quinta-feira da semana que vem. É, na outra semana. Daqui uma semana ele faz dez anos. Dez anos, gente. Meu Deus, eu nem acredito que passou tão rápido. Que esse menino já tá fazendo dez anos. Parece que foi ontem que eu saí da maternidade. Parece que foi ontem que eu fiquei lá, ó. Sofrendo o dia inteiro com aquela dor. Porque eu fui pra maternidade ganhar ele na intenção, gente, de ter parto cesárea. Porque o Lucas, né? O Lucas foi cesárea, né? Quando o Lucas nasceu, foi cesárea. Só que eu... Como eu tinha os porminha de saúde, né? Ainda tem até hoje, né? E eu tinha pressão alta. Minha gravidez era de risco. O menino tá eufórico com a... Porque é outubro, gente. Nunca vi a pessoa tão feliz. Porque é o mês que ele faz aniversário. Mas é, né? Mais um ano de vida, né? Mais um ano que... Né? De... Saúde, graças a Deus. Então, voltando à história. Quando eu fui ganhar ele, eu fui na intenção... Senta aqui, lá, vem. Eu fui, gente, na intenção de ter parto cesárea. Porque o Lucas tinha nascido cesárea. E na gravidez do Luan, eu tive muitas complicações, né? Eu já tava bem mais velha, né? Eu já tava com quase 34 anos. Eu tinha uns problemas de saúde. Eu engordei muito. Eu fiquei com 102, 104 quilos, eu acho. Eu não me lembro muito bem. Sei que passou dos 100 quilos. Né? E... Fui na intenção de ganhar esse menino na cesárea. Cheguei lá, fiquei, passei com a médica e tal. Aí ela falou assim... Mãe... Né? Deixa eu virar a câmera pra falar com você. Se eu tô toda descabelada. Mãe, você tem capacidade de ter um parto normal. Aí eu falei... Mas os médicos falaram pra mim que eu ia ter parto cesariana, né? Cesárea. Porque eu já tinha tido uma cesárea, já. Não, mãe. Você vai ver como vai ser bom pra você. Para o bebê. Aí eu... Ah, então tá, né? Lá vai eu. Lá senti aquela dor o dia inteiro. Porque ele demorou, né? Pra... Mesmo com o soro que eles colocaram em mim. Ele demorou, né gente? Pra nascer. Eu sei que eu fui pra maternidade 7 horas da manhã. Esse menino só foi nascer 8 da noite. E eu fiquei lá sentindo dor o dia inteiro. Sem comer. Porque como no começo eles falaram que eu ia fazer cesárea. Cesárea... A gente não come, né? Então eles... Eles não me deram almoço. Não me deram café. Não me deram nada. E eu fiquei lá, ó. Sofrendo. Sofrendo. Até nascer 8 horas da noite. Nasceu pequenininho. Parecendo que era prematuro. Por causa dos problemas de saúde que eu tinha, né? Ele nasceu bem pequenininho. Aí ficou... 2 dias... 3 dias na... Naquela luz e na incubadora. Porque ele não queria mamar. Né? Não tinha... Na verdade ele não tinha força pra... Sugar o leite pra mamar. Porque ele era muito fraquinho. E aí ele ficou 3 dias tomando... Leite pela sonda. E 3 dias tomando aquela luz. Aquelas... Que ele nasceu com aquele amarelão. E... Eu tive alta do hospital. Só que... A moça falou, né? A enfermeira falou pra mim. Se você quiser ir embora pra casa. Você pode ir. E você pode vir visitar ele todos os dias. Mas se você quiser ficar. Até ele sair da UTI. E... E se recuperar mais. Você pode ficar. Quem disse que eu quis ir embora? Eu falei... Eu só saio daqui com meu filho. E... E fiquei lá, gente. Os 3 dias. Indo lá na UTI visitar ele. Eu ficava no quarto, né? Onde as mulheres ganhavam os bebês. E eu ficava lá sozinha. Porque... Eu via as outras mulheres com os outros... Com os seus bebezinhos. Mas o meu... O meu não tava porque ele tava lá se recuperando. Porque ele não tinha força pra mamar. E... Eu via a minha mãe. Eu via que minha mãe sempre ia me visitar. Minha irmã. E aí eu comecei... Danava a chorar. Porque eu via as mulheres que tinham ganhado junto comigo indo embora com os bebês. E eu tinha que ficar, né? E aí eu pensava que eu nem ia sair de lá com o meu filho. Mas eu chorava. Gente do céu. Como eu chorava. Eu chorava igual um bebezinho. Eu acho que eu chorava mais que os bebês. E aí um dia eu tava lá assim... Sabe? Deitada. Porque a gente fica a maioria do tempo que a gente ganha neném normal. Como a gente sofre bastante, assim. Com aquela dor. Põe muita força. Eu tava lá deitada. Daqui a pouco eu ia ver a enfermeira com o carrinho. Olha quem chegou! Era o nenenzão da mamãe. Aí ele ficou... Aí a partir daquele dia os cuidados foram meus, né? E aí eu fui colocando... Ele no peito, no peito, no peito. Até que ele conseguia sugar o peito. E conseguiu sugar e tá aí, ó. Ó. Mamou até um ano. Ele mamou até um ano e sete meses. Mas eu tive que tirar ele da... Da... Do peito. Porque eu ia estudar, né? Eu ia terminar o ensino médico. Eu não tinha terminado. Fazer o tal do Eja, né? E aí eu tive que tirar ele do peito, gente. Mas ele mamou até um ano e uns sete meses. Por aí. Aí eu fiquei com maior dó de tirar ele do peito. Mas eu tirei. Aí, ó. Aí tá aí agora, ó. O galegão. Galegão da mamãe. Ó o tamanho. Gordinho da mamãe. Deve fazer dez aninhos. Aí eu fico falando pra ele. E aquelas crianças todas que nasceram naquele dia. Porque eu lembro que foi bastante gente. Eu lembro que no mesmo horário que ele nasceu, que foi oito da noite, nasceram mais três crianças. Três meninas. Ele era o único menino. Nasceram três meninas e ele era o único menino. Aí eu fico pensando, né? Como é que tá essas crianças. Como é que... Com dez anos, né, gente? As mães. Espero que todos estejam bem. Com saúde. Porque eu fiz bastante amizade lá na maternidade. Com as mãezinhas que ganharam também bebê. Eu lembro que era três camas assim. E três camas... Não. Era três camas assim. Duas de comprido. E uma no canto. Então eu lembro até hoje. Eu lembro que tinha uma moça também que ela teve... Ela teve gêmeos. E aí ela falou pra mim assim. O seu menino vai ter olho claro. Aí eu falei. Vai nada. Porque o meu outro filho... Ele não tem olho... O Lucas não tem olho claro. O Lucas tem olho preto. E aí eu falei. Vai nada. O irmão dele não tem. Aí ela falou. Vai. Você vai ver. E é verdade. Olha o olho dessa pessoa. Fugiu o olho da mamãe. Ai, meu Deus do céu, mamãe. É muito fofo. E acabou que ele foi tendo um olho claro mesmo. Não é verdão assim igual o meu. Que o meu é bem verde. Porque o da minha mãe era verde quase azul. Ó, era assim. A minha família é assim, gente. Parte do meu pai tem olho claro. E a parte da minha mãe tem olho claro. E a minha mãe, ela tinha um olho quase azul. Era um verde que... Era um verde parecendo que era azul, né? Às vezes ficava até azul. O meu avô, pai da minha mãe, tinha um olho azulzinho. Igual ao céu. E a minha mãe ficou com o olho verde. Eu tenho uma outra tia também. Que até essa tia desapareceu no mundo. Nunca mais vi. Que também tem olho verde. E aí foi nascendo eu. Eu da minha família. Só eu que tenho o olho claro. E ele nasceu com o olho mais claro também. O dele não é verdão assim. Verde claro igual o meu. Mas um verde mais... Sei lá. É o verde, né filho? E agora a pessoa aí, ó. Dez anos. Daqui uma semana. Eu falei pra ele. Dez anos. Foi daqui uns dias 20 anos, né? E aí o tempo vai passando. Os filhos vão crescendo. A gente vai envelhecendo. E é assim que é a vida, né gente? O que eu espero muito mesmo. Assim que eu peço a Deus todos os dias. Que eles dois sejam homens de bem. Que tenham muita saúde. Trabalhadores. Honestos, né? E aí? Só isso que eu quero. Só isso que eu peço pra Deus. Que eles sejam honestos. Trabalhadores. Com saúde. Né gente? Homens de bem. Que honrem suas famílias. É só isso que eu peço pra Deus. Quando eles... Eu vejo que cada ano tá passando. Eles tão crescendo. O meu outro filho já vai fazer 16 anos. Era pra mim ter uma filha de 25 anos, gente. Eu nem acredito às vezes quando eu penso assim. Que eu ia ter uma menina de 25 anos. Mas Deus não quis, né? Eu acho que nada é por acaso. Deus sabe muito bem o que ele faz. E a gente não sabe o que a gente fala. Sofri bastante quando eu perdi ela. Mas depois veio o Lucas. Porque um filho nunca substitui o outro, na verdade, né? Mas eu fiquei 10 anos com medo de ter filho. Por causa que eu tinha perdido a neném. E depois veio o Lucas. E depois veio o Luan. Agora encerrou. Agora só os netos, né filha? Então é isso, gente. Eu falo. Eu falo bastante nos vídeos. Mas é porque eu gosto de contar minhas histórias nos vídeos. Pra vocês ficarem sabendo um pouco da minha vida. Porque é só também ficar gravando um videozinho assim. Vamos só de ir pra casa. Eu acho também muito chato, né? Às vezes você tem que conversar um pouco com o seu público também. Pra a pessoa conhecer um pouco a sua vida de verdade na raiz. Porque superficialmente a gente sabe que tem muitos aí que mostram superficialmente. Mas na raiz é poucos. Então é isso. Não é tudo também que a gente fala no YouTube, né? Porque já sabe, né? As más línguas, as más pessoas. Mas o que der pra falar a gente fala, né? E hoje nós vamos lavar o banheiro, né filhinho? Hoje a gente tá doido pra lavar o banheiro. Só o box, né? Porque privada ninguém quer lavar. Privada ninguém quer lavar, ó. Passar vassourinha não. Quer passar vassourinha na privada? Só quer lavar box, né? Box é fácil. Passar vassourinha não. 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 Passar vassourinha não.